A gente está aqui no stand da Bandai Nanko, vamos falar um pouquinho sobre Dragon Ball Xenoverse. Dragon Ball é um grande franchise no Brasil, há muitos fãs. O que é o jogo? a gente vem pro jogo e prazer falar com o jogo para passar a graça. Devo te fazer com o jogo agora é que agora é que eu quero falar. A graça que acontece com a graça, na verdade está no jogo, na verdade só é a diferença, a graça rodada é a graça. Então, a graça rodada com o tempo de Warват, na verdade por cima do jogo de Warват, e que eu quero pensar que hoje está no mundo técnico com o jogo do jogo. E essa graça é a graça, de um tipo de jogo era de graça que você percebe. Não tem nada de fazer. E isso não é verdade. Mas o que vocês estão fazendo é o que vocês estão fazendo? Eu acho que é isso. A história da qual é o universo Dragon Ball? Uma primeira coisa que a gente tem aqui, que o que você pode fazer é que se você pode mostrar, Dracombole. Agora, o que você pode mostrar? Porque, e também o que você pode mostrar? É um vídeo da série que vocês já estão vendo. Então, todos os outros outros personagens que possam mostrar a história que você pode mostrar para vocês. Eu vou mostrar o último vídeo aqui. O que você tem que fazer com a nova geração de consoles que você tem que fazer com a nova geração? O que você tem que fazer com a nova geração? O que você tem que fazer com a nova geração? O que você tem que fazer com a nova geração? O que você tem que fazer com a nova geração? O que você tem que fazer com a nova geração? Mas eu acho que no ponto de informação é uma série de informações. Por isso, eu acho que a gente tem um pouco de uma coisa que eu acho que é um pouco de falso, ou de um pouco de contato, eu acho que vocês vão ver em todo o impacto. E o que eu acho que é o PS4 e o PS3, e o Xbox One 360 é o que eu acho que é, No tempo a partir do momento do momento, mas a partir do momento, você pode saber para não serem. Legenda por Sônia Ruberti